Ele falou agora há pouco, disse que não tinha retórica, mas o que ele abordou de forma simplista, menino, foi fundamental, viu? Bom, sobre as temáticas que vocês estão abordando, eu gostaria de abordar duas temáticas em função das temáticas que vocês estão abordando. Primeiro, gente, o nosso país, os nossos brasileiros sempre falam e continuam sendo pessoas apolitizadas, aculturadas, daí porque há falta de participação efetiva na política. Eles, vocês podem observar que quando o tema é feito dela, todo mundo sabe, eu garantei com um ano de 10, um acidente de 90, mas quando tem mais, não quer saber de política. Isso, deteste política. Não é verdade? Por quê? Porque a educação escolar brasileira nunca procurou formar o educando para que ele se tornasse um cidadão pleno, responsável e com coragem de derribar esse chamandito que sempre existiria nesse país. O problema é este, se o Brasil tivesse tido uma educação plena para formar o cidadão, para ele reivindicar de todos os modos na diplomacia e também na luta de Ramon Fong. Para adquirir o seu direito e o dos seus familiares seguirem, o Brasil hoje seria a potência maior do mundo. Bom, a temática de vocês, que é, que tem a fraca para me dar uma liga? Que abaixa a reforma da Previdência, prendam os sonegadores, lava jato neles, abaixa a terceirização, abaixa a reforma trabalhista. Olha, minha gente, esse é um tema profundo e global. Porque o que está por trás de tudo isto se chama economia capitalista neoliberal. E o parlamento em geral está a serviço, isto daí, a mão dos capitalistas neoliberais internacionais. Porque nós vimos pela história, pela mídia da imprensa, a França reduziu os salários, a França reduziu direitos de aposentadores, a França reduziu direitos de aposentados, a Espanha, a Europa, continente europeu, isto é a mão dos capitalistas neoliberais. O capitalismo, o capitalismo hoje, gente, ele está absolutizado e objetivado. O que é isto? Absolutizado.